Música Música Hello? Hello! Hello! You can talk to me You can talk to me I don't know You can talk Aqui está a gente. Aqui está o seu corpo. Aqui está a gente. Aqui está a gente. Ei, eles não estão em casa. Mas eu não estou aqui para gostar de falar isso. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Amém. 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 O que você faz? A garante da porta. Ah, dois. Não tem problema. Mas não dá uma luta para ajudar a ajudar a tinta. Ah, eu to outro. Não tem problema. A gente está trabalhando com um fui usado para casa. A gente tem um negócio na 20 horas. Vamos fazer uma balada de aval? Oh, Sintena! Tapa-se! Rámu, como é que você está? E aí? É, é... É... Você não te Encher. Por que você não me encher? É... Eu... Você é? Aí você... Ela tem de novo億, como você me diz? Você sabe o quê? É... Você tem muita energia. Você tem uma riqueza na volta. Você tem um prédio para uma venda. O Padhivela, você gosta? O Padhivela? Um... Ais não me faz mais. Rámo... Ágá ágú. Eu teus teus. Má gente logo, bólda. Eu não tenho bucadinho. Você é uma questão? Eu teus. Eu teus. Dôngatana. Jete. Você teus. Mayan. E tem? Eu teus. Eu teus. Eu teus. Eu teus. Ela gai na testa. Adhe, ela testa oun, chepu. Nilandri da ankoesam e njejehna dappo lhedu. E lala dhecchi na dappo lhedu. Dungatana jesstava? Nuu jese ee pani ki dungatana anki pedda teeda em lhedu. Normai. Rai. Nuu vamanukun nattu. Nenjem cheira puoi in da ali káadu. Ra, chupista. Choold ra. Chooldu. Você sabe o que você conhece? Eu sou um homem. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Eu sou uma família de Bagarich. Um filhozinho. Meu filho, meu filho, meu filho, ele se ame, ele se ame, ele se ame. Eu vi muito mais. Eu vi um dia que se passe em um dia. Eu me lembro de ir. Não é tão difícil, mas é tão difícil. Pera! Pera! Pera!... Pera! Se inscreva no canal. Não me en�em. Não viam com muitas boas. Não há nada muito. Não me enriqueceria a turística. Certo, eu não tenho isso. E aí? O que foi? Eu não vou falar que não seja se queira vergonha. Mas, o que você precisa queira a frente, que seja necessário. O que o que você gosta? Quando você fornecer, você não pode esquecer o seu corpo. O que é que você vai deixar? Ahnati... Ahnati... I'm sorry...I'm sorry auntie. It's all right. Auntie... I'm the first college. Very good. State first. Ok. What's your uncle? Uncle... Repair Operations. Well my son like you are not supposed to be. She is having fun. E aí? E aí? Não é? Não é? Ah! 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 C dairyake Minute. Visite aquele danger, Kim. Ad hakkada é. Ah! Ah! Acabal é. Ah! 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 E M C Amma Ushah O que você está? O que você está fazendo isso? Não é que você está fazendo isso Não é que você está falando Não é que você está falando Não é que você está falando Depois de um dia, você está na primeira noite Você está na preparação Aham Mávíyá Cara Não é que você está falando Eu te amo Se você está falando Você precisa ter fome Para lá O que você está falando Tem que iria de uma vez Você é um homem que me deixe. Você é um homem que me deixe. Então, você tem que ter todos os cultos. Minimum cultura. Claro que você tem que saber. Você tem que saber a cultura. Ei, cara. Você está fazendo a cultura? Você está aqui. Você é o meu amigo. Você tem que irá para a casa. Você está aqui. Você está aqui. Os vídeos são todos mesmos. Rai, Ramu! Após isso, como você virá, é o primeiro dia? Você vai dar uma coisa para mim? É muito bom, Rai. Tudo bem, Krishna, tudo bem? Rai, eu tenho uma criança. Bye, Usha!